Bom dia a todos, é muito bom estar aqui nesta manhã de domingo, um dia maravilhoso que Deus tem preparado para todos nós E podemos compartilhar deste evento tão importante Eu quero nesta manhã cumprimentar aqui o prefeito Lucas, o vice Davi Fernandes A quem eu tive a honra de dividir na bancada da Câmara Municipal Cumprimentar aqui o secretário Caio, o nome dele eu cumprimento todos os secretários Primeira-Dama Simone, no seu nome eu cumprimento todas as mulheres, todas as meninas presentes aqui hoje Doutor Ney, sempre aprendi a respeitar o seu nome também, cumprimento todas as autoridades presentes aqui Nós esperamos por 10, quase 11 anos pela inauguração desta obra Mas acompanhando aquilo que nós cremos e aquilo que nós entendemos Tudo tem o seu tempo, segundo Eclesiastes 3 Tudo tem o seu tempo determinado E ficou determinado para esta administração inaugurar esta obra A obra do céu das artes Que leva o nome do saudoso amigo Nivacir Quero aqui cumprimentar toda a família dele presente E dizer que é uma honra eu estar aqui nesta manhã É um privilégio para mim Tenho certeza que para todos os vereadores, todas as autoridades aqui presentes O governo atual, a administração atual entrega esta obra E eu tenho certeza, prefeito, que não só para o parque dos trabalhadores Mas para todos os bairros adjacentes E como já disse quem me antecedeu aqui Que moradores de bairros distantes também estão frequentando aqui Então nós acreditamos que é uma obra que trará um benefício Não somente para os bairros próximos Mas para toda a Artur Nogueira A administração atual segue no ritmo acelerado Inaugurando as obras E comprometida com o crescimento da nossa cidade É o executivo e o legislativo Trabalhando para o crescimento de Artur Nogueira Bom dia a todos